Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Luiz Castro, do Botafogo, cita a busca por ambição. Duvidem sempre de quem vos diz que não é possível. Ambição. Em longa reflexão publicada por Luiz Castro na noite desta segunda-feira, o treinador do Botafogo valorizou, e muito, esta palavra. O português compartilhou alguns pensamentos nas redes sociais para falar de sonhos e objetivos. Mas com dor de cabeça Botafogo só pensa em novo goleiro em caso de oportunidade de mercado entre destaques pela busca por felicidade e sucesso. Luiz Castro compartilhou uma mensagem para as pessoas alimentarem a ambição que existem dentro de si mesmas. Duvidem sempre de quem vos diz que não é possível, ou de quem repete que não vale a pena. Persistam sempre. Alimentem a ambição que existe dentro de vós, permitam que ela possa guiar-vos à vida, e aproximar-vos da possibilidade do êxito, escreveu. O treinador do Botafogo, além de estrategista e com ênfase em treinamentos táticos, dá muita importância para as relações humanas. Ele cita com exaustão o termo família Botafogo para tratar jogadores, funcionários e torcida do glorioso. E mais. Publicação de Luiz Castro. Ambição. Esse sentimento que permanentemente toma conta de nós. Ambição de ser melhor. Ambição de atingir determinado objetivo. Ambição de ter sucesso. Ambição de ganhar. Ambição de ser feliz. Ambição de fazer os outros felizes. Ambição de participar na mudança para um mundo melhor. Ambição, 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 ambição. A ambição pode ser produzida? Há uma fórmula. Ensina-se. Ou nasce conosco. Por que é que uns têm mais ambição do que outros? E como é que se convive com ela, quando não existe a possibilidade de a pôr em prática? Tanta ambição eu tinha de tantas coisas quando era pequeno. Tantas coisas e sonhos ficaram pelo caminho. Esses sonhos deixados pelo caminho alimentam agora o enorme desejo de que o mundo dê condições de conquista a todos aqueles que ambicionam. Mundo que muitas vezes não dá o tempo e a oportunidade, pelo contrário, comprime e esmaga a ambição. Que a ambição respire e viva em cada um de nós e nos permita cumprir objetivos. Que viva a ambição. Que ninguém vos diga. Pra que tanta ambição? Duvidem sempre de quem vos diz que não é possível. Ou de quem repete que não vale a pena. Persistam sempre. Alimentem a ambição que existe dentro de vós. Permitam que ela possa guiar-vos à vida e aproximar-vos da possibilidade do êxito. A ambição nunca deve ser cega mas sempre atenta, com respeito por todos os que nos rodeiam. Ambição sim, com todo respeito.